Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o InMemorian aqui no canal do Observatório da TV, no YouTube. Inscreva-se se você não tiver feito ainda a sua inscrição, ative o sininho para as notificações, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que gostam de novela e gostam de TV, como você e como nós, do Observatório da TV. Comente aqui, sugira outros temas para os nossos vídeos, porque é muito importante essa interação de vocês para que o nosso canal cresça ainda mais, cresça como já tem crescido e agradeço mais uma vez a audiência e o carinho de todos. E não vejam só os meus vídeos, claro, vejam também Cadu Safner com o Olhar Latino, Cacá Novelas, Cristiano Blota por trás da tela e muito mais. O InMemorian desta semana relembra alguns atores que estiveram no elenco da novela Vereda Tropical, que está em cartaz agora no Globoplay e que infelizmente não estão mais entre nós. A novela foi produzida entre 1984 e 1985 pela TV Globo, foi exibida na faixa das 7 da noite. É uma criação do Carlos Lombardi e do Silvio de Abreu e foi dirigida por Jorge Fernando e Guel Arraes. É uma das grandes comédias, um dos maiores sucessos da faixa das 7 em todos os tempos. A sua chegada ao Globoplay foi bastante celebrada, primeiro quando se noticiou que ela estaria, e agora quando houve uma data para que o público realmente começasse a acompanhar a novela. E o InMemorian, então, relembra figuras do elenco que já nos deixaram. Começando por alguns dos intérpretes de personagens centrais da história, como Valmor Chagas. Valmor Chagas, em Vereda Tropical, interpretou o seu Oliva, Vicente de Oliva Salgado, um grande industrial que tem problemas familiares e disputa com a Nora, a Silvana, que é a Lucélia Santos, a guarda do neto, o Zeca, que é o papel do Jonas Torres, que atualmente nós podemos ver como o Ismael, da novela Império, que está em reprise na TV Globo. Valmor Chagas faleceu em 2013. Ele tinha, na ocasião, 82 anos e, infelizmente, ele estava bem de saúde, ao que consta, enfim, né? Mas um dia foi encontrado morto na sua propriedade e ele cometeu suicídio. É uma pena, mas, enfim, teve os seus motivos. Não vamos avaliar a situação, não vamos emitir juízos de valor e apenas matar a saudade do grande talento, da beleza desse ator que, já idoso, já com a idade mais avançada, continuava muito bonito. E Vereda Tropical também, os Maias, que há no YouTube, não é? Há no YouTube, não. No YouTube também, mas no Globoplay nós podemos relembrar o talento de Valmor Chagas. Se nada mudar, no final do ano temos Locomotivas, protagonizadas por ele, também disponível no canal Viva, né? Vamos torcer e aguardar. Outra pessoa de muita importância no enredo de Vereda Tropical, que, infelizmente, não está mais entre nós, nós falamos exclusivamente dela no nosso Em Memórias da semana passada, né? Que é a Georgia Gomidi, a intérprete da dona Bina, na novela. Ela faleceu em 2011, com 73 anos de idade, né? Nos últimos anos da vida enfrentou o mal de Alzheimer, né? Teve problemas de visão também, que se agravaram ao longo da sua vida, né? E, infelizmente, esses problemas de saúde foram se avolumando, e a Georgia Gomidi veio, então, a falecer no comecinho de 2011, depois de sofrer uma infecção generalizada durante uma internação hospitalar, né? Esteve em diversas novelas, em várias emissoras, a exemplo do próprio Valmor Chagas, que já citamos também, né? E Dona Bina e seu Oliva formam um belo par no decorrer da novela, se você não viu ainda. Isso não é spoiler, né? Ou é, enfim, a novela já tem mais de 30 anos, né? Outra figura de Vereda Tropical, que, lamentavelmente, não está mais entre nós, é o intérprete do seu Jamil, Gianfrancesco Guarnieri, que teve problemas renais, que se agravaram bastante, foram a causa da morte dele em 2006, quando ele contava 71 anos de idade, né? Gianfrancesco Guarnieri, para a minha geração, que nasceu nos anos 80, além dos papéis dele em várias novelas, como a própria Vereda Tropical, e Cambalaxa, Rainha da Sucata, A Próxima Vítima, enfim, Gianfrancesco Guarnieri, seguramente mora num lugar muito carinhoso da nossa lembrança, como seu Orlando, o avô do Lucas Silva e Silva, no mundo da lua da TV Cultura, né? Outra pessoa do elenco de Vereda Tropical, outro artista que, infelizmente, já nos deixou, é John Herbert, o intérprete do Vilela, né? John Herbert morreu em 2011, aos 81 anos de problemas respiratórios, problemas pulmonares, ele tinha enfisema pulmonar e essa foi a causa da sua morte, né? Um dos pioneiros da nossa TV, a exemplo dos já citados também. Também já faleceu do elenco de Vereda Tropical o ator Quito Junqueira, esse um pouco mais recentemente, né? Em 2019, aos 71 anos, na novela ele viveu o personagem Alfredo e foi vitimado por um infarte fulminante, né? Quito Junqueira foi protagonista de novelas como Os Adolescentes e Ninho da Serpente e também Jogo do Amor, no SBT, viveu um dos papéis principais, né? E esteve em outros trabalhos, como Cidadão Brasileiro, Vidas Opostas, ainda na TV Tupi, Como Salvar Meu Casamento, Vila do Arco, entre muitos outros, né? Do elenco de Vereda Tropical, o In Memória relembra agora Vic Militello, que interpretava a personagem Tedabara na novela. Ela faleceu em 2017, aos 73 anos, e foi vítima de câncer, né? Os mais jovens devem conhecê-la seguramente pelo seu papel em Floribela, a governanta da casa da família Fritzen Walden, né? Nesta novela que agora chega ao Globoplay, também vamos poder reencontrar o talento dele que nos deixou e está no ar no Canal Viva na novela Paraíso Tropical, o ator Nildo Parente, que vivia o Dr. Rodrigues nessa novela. Do Silvio de Abreu e do Carlos Lombardi. Nildo Parente sofreu um acidente vascular cerebral, passou cerca de um mês no hospital, até que veio a falecer, com 75 anos, no ano de 2011. Maria da Paz, hoje em dia talvez você se lembre da novela A Dona do Pedaço, que tinha uma protagonista com esse nome, que era Juliana Paz, que interpretava, né? E em Vereda Tropical existe também uma Maria da Paz, que é uma senhora já idosa, a avó da Silvana e bisavó do Zeca, vivida pela Norma Geraldine, que também está no ar agora no Canal Viva, na novela O Salvador da Pátria, no papel de Dona Noemi, a empregada do seu Quinzote, que é o Mário Lago, outra figura bastante saudosa. Norma Geraldine faleceu em 2003, quando ela contava 95 anos de idade, e essa idade avançada acabou conjugando diversos problemas de saúde, como desidratação e arritmia cardíaca, enfim. E ela faleceu pouco depois de ter feito uma participação muito especial no final da minissérie A Casa das Sete Mulheres, como a Manuela, que é a personagem da Camila Morgado, bastante idosa, relembrando a sua vida. E do elenco da novela Verida Tropical, nós infelizmente também já perdemos, há 25 anos, agora em 2021 está completando, o ator Luiz Carlos Arutin, que interpretava o seu Beppe. Ele faleceu em 1996, com 62 anos, salvo engano da minha parte, é isso mesmo, 62 anos, e morreu numa circunstância bastante delicada, porque o apartamento onde ele vivia pegou fogo, e ele não conseguiu se salvar, inalou muita fumaça, acabou sendo vitimado por esse incêndio no próprio apartamento. Luiz Carlos Arutin, seu Rashid, de Renascer, o senhor Youssef, de Os Imigrantes, e claro, seu Ashkar, de Agata Comeu. Outros atores que estiveram em Verida Tropical já faleceram nesses 36, 37 anos depois da novela ser exibida pela primeira vez, como Enio Santos, o próprio Mário Lago, Gilberto Martinho, entre muitos outros. Mas, nós nos atemos aqui, nesse In Memoriam, a atores que participaram da novela inteira, ou quase, mas há uma exceção pela grande relevância desse personagem para a história, que é o Lauro Corona. Lauro Corona tinha apenas 32 anos de idade, exatamente, quando faleceu em 1989. Teve diversos problemas no seu quadro clínico e eles foram potencializados pelo contágio com o HIV. Chocou muito, marcou muito a morte do Lauro Corona, por ele ser um rapaz muito bonito, não uma promessa de galã, mas já um galã da telenovela, com uma legião de fãs, e faz apenas uma participação muito breve em Verida Tropical, como o Victor, filho do seu Oliva, pai do Zeca e marido da Silvana. Ele não se dava com o pai, sumiu de casa, sumiu da Silvana também, enfim, e, embora apareça muito pouquinho na novela, é um personagem muito importante, bastante citado, muitos acontecimentos são disparados, direta ou indiretamente, por causa do Victor. E o Lauro Corona, coincidentemente, teve como último papel na televisão um português chamado Manuel Victor, na novela Vida Nova, do Benedito Rui Barbosa, da qual ele, infelizmente, também teve que sair antes do final, por conta de problemas de saúde. Não retornou mais a novela, a novela terminou, e pouco depois, o Lauro Corona faleceu, nesse ano de 1989. Em Memória, na próxima semana, está de volta, relembrando outras figuras que já nos emocionaram, nos divertiram, e, infelizmente, não estão mais entre nós, mas nós podemos reencontrar em situações como essa, no Globo Play, com a chegada de Vereda Tropical. Obrigado pela audiência, um abraço a todos, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri